Opa, salve salve galera, beleza? Estou trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Arque Ômega E hoje é o dia da gente testar nossas lindas criaturas, gente Ih cara, hum, alguém meteu fundação aqui, gente, olha isso, que sacanagem, cara Ai, me trollou, hein, Patinho Feio Ai, você me trollou, Patinho Feio, caraca, Patinho Feio, nossa, velho Tá, mas gente, fora isso, velho, vamos aqui seguir em frente com o nosso farm, tá? Eu vou farmar, gente, com o nosso Teresino e nossa Argentavis, tá? Muito top O Teresino já tem cela, então eu tenho que fazer a cela da Argentavis Então simbora, gente, ó, não quero já pedir a vocês aqui, gente, não quero não Eu quero já pedir a vocês aqui, aquele like insano nesse vídeo, gente Que é pra gente ficar aí topzera da balada, tá? Não esquece o joinha, tá? E de se inscrever no canal que ajuda demais o Mano Vagante Então, ó, partiu, vamos fazer aqui a cela da nossa Argentavis, né? Ah, peraí, a cela de Argentavis é feita na mão Argentavis, acho que eu tava sem recurso, né, gente? Argentavis, deixa eu ver Ah, falta kit, 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 queratinho Então vamos farmar primeiro com o Teresino, né? Aqui, ó, Singularte Alpha Teresino, gente Esse aqui é brabo, hein, gente? Olha a vida desse Teresino, mano Esse aqui é forte e ele não tá upado ainda, gente Não tá upado ainda, cara Imagina o nível que é esse, cara, ó Um Ud Piteiro Ó, interessante isso aqui, a gente domava ele Pra a gente já ter uma classe de recurso aqui, né? Pra fazer ovo Mas, ó, mano Olha o tanto de madeira que eu farmei do Piteirinho ali, né? É porque o próprio Teresino, ele farma Ud, né? Então faz sentido Olha, ali na frente a gente tem um do Edicurus De Alpha Obsidian Já é mais forte Aqui é um cavalinho normal, né? Vacila, a gente desce aqui, ó 4.770 de dano na porrada O bicho é forte, gente O bicho é forte pra caramba Olha só Farma muita madeira Ele é muito legal, cara Muito legal mesmo Eu acho que esse aqui vai ser aqui Uma das criaturas mais fortes que a gente vai ter na base, tá, gente? Só acho, cara Só acho que ele vai ser Tem outros bichos lá em cima, ó E tem aqui um carinho que eu quero muito farmar Ó, que é um Beta Companion Ó, já era, véi Vai de base Beta não tem chance A gente não usa a habilidade ainda Ó, ali é o Ultimate Thunderstorm Ó, esse daí já é mais complicado, tá? E um Beta Detonate Esses aí eu já vou usar a habilidade, gente Ó, toma Ó, ó Eita, eita Ó, tô tomando dano, gente Tô tomando dano, véi Caraca, véi Tô tomando muito dano, véi Olha isso Ó, uma habilidade já tirou muita vida dele Tá vendo, ó Tirou muita vida do bizarinho, cara Ele tá vindo ali Só que, mano É perigoso, gente Ele tirou metade da minha vida, cara Porque ele é um Thunderstorm Ele é muito forte, cara Muito forte mesmo, tá? Trazer ele mais pra cá Ó, vou usar a habilidade já já de novo Só que ele também vai usar a dele A dele também é de longa distância, tá, ó Já foi, ó Usei a minha aqui, ó Eita, ele usou a dele Corre, BR Cara, olha o dano que ele me deu, cara Mas eu derrotei ele, véi E ele Nossa, cara Perfeito, cara Perfeito por quê? Porque a gente upou, velho A gente matou um Ultimate Olha o tanto de ponto que a gente upou Vou upar aqui a vida já do nosso Dino, tá? Upar aqui a vida dele Apesar que ele não vai recuperar agora E upar muito dano, cara Porque o dano Pra gente começar a upar cada vez mais rápido Quanto mais dano, melhor Boa Upar aqui o dano do nosso Dino Ele não tem, é Eu não tenho como fazer nada de cura Eu acho por enquanto, cara Infelizmente E eu também não tenho nada pra curar ele Cara, isso é triste, tá? Porque é meio perigoso Vamos ver o dano dele aqui, ó Isso aqui é um Alpha Obsidian Deu de cura Isso aqui já é É outros 500, gente Ele vai tancar bastante, né? Mas nada que impeça A gente de bater nele aqui, ó Boa, boa A gente dá 1600 nele, cara Ele dá bem pouco dano na gente, né? É um vacilinho aí, ó Boa Ó, esse cara aqui, gente, ó Deixa eu ver aqui, ó A gente com o Teresinho dá torpô, gente Mas é um torpô que dá mais dano do que torpô, né? Então não tem nem o que fazer, ó Ó lá, ó Caraca, é muito É muito Dá muito torpô, mas também ele dá muito dano, né? É quebradão Ok Talvez eu pegue uma opção de vida emprestada, gente Pra gente ter esse cara aqui com força, tá? O Randal Piteiro já foi de base, tá? Ó, ele spawnou aí uns bichos vacilas Minion Caraca, e o Minion me deu o recurso aqui Até uma Reaper Voando pra lá Aqui, ó Tem uns outros bichos, né? Vamos continuar upando aqui Aqui tá tudo tampando nossa cara A gente não consegue ver o que aqui tem ali na frente Ó, dá um aumentado na fortitude É importante, tá? Temos aqui um Beta Crystal Ok, ó Vamos aqui, ó X Nossa, cara, ó lá Mano do céu A gente sai limpando o mapa, cara Isso é muito bom Agora sim a gente vai ter como farmar muito, gente Mas muito recurso, tá? Lembrando que a gente ainda tem a Argentavis Só que a Argentavis eu tenho certeza que ela não vai ser Aquelas coisas tudo Ó, um Prime, cara Resiliente, véi Cara, eita Ele é forte, véi O bicho é forte aqui Vai zoando o bicho, gente Ô, louco Aqui, ó Um Alpha, Siria A gente tem que olhar em quem a gente vai bater, véi Tem que olhar em quem a gente vai bater aqui Porque senão vai dar ruim, mano A gente não olhar em quem a gente vai bater Vai dar horrível isso aqui, ó Boa Habilidade Agora já era pra você, mano Já era Tinha um Siren ali, ó Mas foi de base também E é isso, cara Felicidade Derrotamos aqui Mais um Prime, cara Prime Resiliente dessa vez Insano, né, gente? Insano O pé aqui, mais um pontinho nele aqui Vamos botar dano E lógico, gente Eu farmei aqui Um bastante recurso legal com ele aqui O eletrônico, né Muito recurso Madeira pra caramba Eita, cara Fiquei pesado Vou jogar madeira pra cá Beleza Carne Isso aqui é muito bom Né A gente vai precisar futuramente Espiritual Galimimus Um Cara Um Galimimus Com Com coisa, gente Com Paranum, velho Caraca, velho Aí sim, hein Olha só Beto encontrou Trollable Tem um Parasauro ali Alpha Singular Um Cara, esse Esse bicho aí é legal, gente Vou deixar ele aí Tá Eu vou deixar ele aí Caraca, olha o tanto de fibra Que farma o bicho, gente Não é nem brincadeira, cara Farma demais, cara Demais É muito bom Cara, sinceramente É um dos melhores bichos Que a gente pode ter, cara Não tem o que falar aqui Não tem o que chorar Ele é muito forte, cara Ele é muito forte, tá Eu upei dessa vez, né Desculpa aqui Fortitude É óbvio Tá E eu vou dar um TPzinho, gente Lá na base do Endro Tá, gente Ah, eu não tenho Eu não tenho TP ainda Temos que evoluir, hein, gente Olha só, gente Acabei de lembrar o seguinte Tem um TP de alguém Nessas partes de cima Da montanha, cara Eu vou lá Ver se eu encontro esse TP Pra gente poder É... Dar TP lá na base do Endro, velho Emprestadão, né Vamos emprestadão Eu já tenho o eletrônico Que eu farmei aqui Então eu vou conseguir fazer Logo, logo Ah, aqui é Stone, né Não vale nem a pena A gente derrota esse bicho aí Porque Não vai fazer diferença A gente não vai farmar Kitina e Keratina Eu sei que é na parte alta Aqui dessa montanha, gente Eu não sei se Acho que é mais pra cá ainda Vamos lá O Teresina, ele é lento, né, gente Cara Ele é muito devagarzinho, mano Ô, louco Ele poderia ser mais rápido, né Olha que vacilo, cara Ele corre bem devagarzinho Não sei se Aqui o ruim do ômega é isso Não tem nenhuma porçãozinha Pra gente dar um Speed no bicho, né Caraca Mas é aqui, gente O TP, ó É exatamente perto dessa casinha aqui Olha lá, olha ali, ó Esse TPzinho aqui Que a gente vai usar, tá É da Raven Cara Parece que eu vi esse Raven Correndo pra lá e pra cá Com o Tila Coleu, hein Ó Vamos usar teu TPzinho aqui, Raven Tá Rapidex, tá Vamos teleportar ele aqui, ó Lá pra base do Endro E Vamos levando o Teresino, gente Por quê? Eu vou pegar lá Uma porçãozinha emprestada Eu já pedi permissão O Endro lá Tá tudo certo, tá Então a gente vai pegar E assim que pegar essa porçãozinha, mano Eu já quero deixar ele totalmente chupado Muito top, tá Vai ser show de bola, gente A gente precisa aqui de umas porçãozinhas É Se eu não me engano É em um desses baús aqui perto, cara Que tem, cara Só basta a gente achar agora, né Bora ver Não é nenhum desses aqui Deve ser em outros Deve ser nesses aqui de cima, ó Ó Aqui eu já tenho, cara Bora ver Não é nesses Esse aqui tem carne Bora ver Esse aqui não tem nada Esse daqui Olha Caraca Tem umas coisinhas loucas aqui, velho Nossas celas aqui Que ele não usa, velho Muito bom Tá certo E aqui tem umas porçãozinhas, gente Eu vou pegar aqui, ó Porção básica, tá Não vou pegar porção Apelona, não Tá Basic beta Que é o que mais ou menos Eu vou poder Tá utilizando agora No início, tá Esse aqui a gente não usa Esse aqui tinha um, gente Que tinha Aquelas porçãozinhas, cara De experiência, cara É nesse mesmo, né Queria uma porçãozinha de XP Cara, esse aqui é max Ah, gente Vou pegar um pouco de max experiência, cara Que, ah Usar os bichos aqui Sem potência máxima Não tem nem graça, né Oh Não tem nem Não tem nem serventia Ok E agora a gente vem aqui, ó E dá um last remote location E a gente vai embora, cara Não tem nenhuma celinha aqui Bonitinha Pra gente pegar Que da última vez Que a gente estiver aqui Tinha um Um baúzinho loot, gente Com cela Mó legal Oh Caraca, vai Oh Oh Morri, cara Que last remote é esse, cara Nada a ver Onde eu fui parar, gente Cara, eu nem sei Onde eu tava Nossa, onde eu tava aqui, cara Que mentira Que isso, cara O jogo me trollou muito, gente Me trollou muito agora, cara Meu Deus Gente, ó Tô correndo aqui muito, gente Porque, ó Tem muito bicho aqui, cara Eu tô louco pra voltar Lá pra onde eu tava Aí tem, ó Denlonico Tem tudo aqui de ruim Tentar dar um olé, cara É por perto desses muros aqui Que a gente tava Tá ali O Teresino tá ali Beleza Agora o Tigre Eu nem sei Tá ali o Tigre Que derrotou a gente Beleza Boa Só sobe aqui no Teresino E é isso, véi Vambora Vambora, vambora Já vamos dar aqui Uma poçãozinha pra ele, cara Que é pra ele se recuperar Aí aos poucos, né, gente Ó, boa É disso que eu tô falando, gente Perfeito Teresino já tá aqui Com as poçõezinhas, cara Eles não tão agrando No Teresino, véi E, ó Vou dar essa aqui também, cara Muito boa Ó, os bichos não agram Aqui no Teresino Muito bom, ó Tem um Titanoboa aqui, ó Ultimate Encontro Label Caraca 997k De vida, mano Pra vocês terem ideia Do quão forte é isso ali, cara Ela é muito forte, velho Ó, vou pular aqui Tudo em dano, cara Que eu tenho E ainda assim Não é o suficiente, cara Pra gente derrotar Um Ultimate Em Contro Label Cara, seria top Se a gente achasse Um Paragon, gente Um Paragon Teresino, velho No mapa Ah, mano Aí ia ser top Pra gente já deixar ele aí, ó Em um nível a mais, né Cara, que agonia, véi Tem alguém me prendendo É o Scorpion Vacila aqui, ó Sinceramente, tô louco Pra testar o dano, ó Essa bicha não tem habilidade, gente Então, ó Eu consigo atacar ela E ficar tranquilo Então, ó Vamos atacar ela Ó, dou 5.000 pro hit, cara 5.000 pro hit, gente É algo bom É algo bom, ó 5.3 Pra um bicho basic É algo muito bom Olha o tanto de vida Que eu tirei dela Com uma habilidade, cara A gente consegue derrotar ela, gente Ó Usando a habilidade E fugindo, tá Eu não sei se Ela ataca de longe, cara Ou a gente Dando golpe aqui, ó A gente consegue manter a distância A gente dá Ah, ela empurra, cara A gente dá 10 pro hit, cara Muito bom, cara Muito bom Só ela não acertar Gente, ó A gente tá tranquilo aqui, ó A gente pode ficar de boa A gente vai derrotar uma Ultimate em Control Label, cara E ela é forte, cara Ela não é brinquedo, não Velho Olha lá, ó Já foi quase metade da vida Mano, isso tudo A gente só tá farmando Com o Teresino, velho Teresino é insano, cara É com ele mesmo Que a gente tem que farmar Só que esse bicho aqui Tá num potencial Além do nosso, né Nem adianta a gente Ficar brigando por muito tempo aqui Que não vai adiantar tanto O bom dessa área, gente, ó É que, ó Vocês tão vendo que tem Muito inseto aqui, ó Exemplo, ó Tem um Blizzard ali, ó Scorpion E tem aqui, ó Um Eruption Arthropleur São bichos fracos Que a gente derrota aqui, ó Com tapinha, velho Ó E a gente farmou muito Quitina e Keratina Tem um, ó Ice Carnotauro Esse aí é fraco também, ó Mais Quitina e Keratina E a gente já vai conseguir fazer A cela da Argentavis Aqui mesmo, gente, ó Bem de boa, cara Ficou noite, mano Deixa eu botar aquele A cobra tá vindo ainda, cara A cobra tá vindo ainda, velho Ó Voltabilidade, ó Toma Toma Vacila, vacila Você que pediu Você que pediu Caraca, ó Derrotei alguém ali, hein Derrotei alguém ali, ó E a cobra tá lá Beleza Vamos dar aqui um gama, gente Gama 4 Até ficar de novo, né Porque ninguém merece Essa escuridão toda Tá aí E ali tem uma bolsinha ainda, ó Bolsinha vacila, né Cai fora Cara, esse lugar aqui é bonito, gente Ó, tem bastante metal Local diferentão, né Só que é perigoso aqui, cara Só tem inseto aqui Bando de inseto doido, velho Mas, ó Pro outro lado É um local cheio de recursos, ó Ômega Que knockback Velonassauro, cara Esse daí não, hein Esse aí se ele agra, né Gente, já era, cara Já era Velonassauro é um bicho Ah, Velonassauro é um bicho Bem difícil de ser domado, né Gente, cara Eu nunca domei um Velonassauro topzeiro E melhorei ele Assim no ômega, gente E aí O que vocês acham? Seria da hora? Talvez sim, hein, gente Ó Mano Localzinho bacana, gente Mas eu acho que Aquele lugar lá longe, gente Que a gente tava Que é perto Gente É, nem Foi coincidência pura, tá, gente Foi coincidência pura É perto da base do King O cara tá tão escuro aqui, velho Que mesmo com gama, velho Ainda continua escuro, cara Por causa desse breu aqui Desse Desse bugado Mapa bugado Que é muito louco, ó Alpha Lictin Aqui, ó Vai de base, ó Cara, Gerboa é um bicho Top pra gente farmar Farmar a essência, né Porque ela é fraca por si só Aí se a gente acha Até uma ômega, Gerboa Ó Uma Prime Ela já é fraca, tá Imagina uma ômega Uma ômega bem fraquinha também, cara Aí a gente farmou muito aqui, ó Ó Pega aqui, ó É ela e esses bichos também aqui, ó Esses ladrãozinho vacilo, ó Caraca, olha a sombra, gente Olha a sombra Já era, ó A gente pegando várias souls aqui, ó Muito bom, gente Local de farm Farm de Gerboa, velho É Gerboa, peixe, né, gente Esses bichinhos vacilo aqui, ó Eles dá Eles geram um loot farm muito bom, cara Aí, ó Aqui, ó Uma beta zombie Nossa, essa daqui, ó É porque ficou noite, né Ela ficou mais forte, né Faz sentido Aí, ó Toma Vai de base Aqui, ó O bichinho aqui, ó Quanto de vida ele tem? 17 mil, ó É um Prime, velho Um Prime com 17 mil de vida A gente mata com duas porradas, velho É muito de boa, velho A gente farmou muito bem E é isso Eita, cara Nossa, velho A gente que tá nobô Tá atrás da gente ainda, cara Vai zoando, velho Sai daqui, ó Bicha vacila Tá me zoando, velho Isso aqui é um o quê? É um ômega espiritual, cara A gente não pode acertar nesse bicho, velho Senão vai dar ruim A gente acertou nele, velho Pô, cara A habilidade puxou Ele que foi pra habilidade, né Ele que é doido, cara Ele que é doido Agora ele vai vir em mim Mano, ele vai vir em mim com tudo, gente Meu Deus do céu Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Usa habilidade Usa vida Usa vida, gente Ó, usa vida E ataca, velho Usa vida e ataca Não tem o que chorar Não tem o que chorar Vamos lutar, vamos lutar Habilidade de novo Aí, boa Empu... Chupei ele pra lá Muito bom Ele já tá com metade da vida, cara A cobra lá, ó Tá quase morrendo também Esse aqui eu vou até chegar aqui perto dele Pra gente acertar também na porrada Boa, tá acertando Tá acertando, gente De vez em quando, ó Boa Nossa, já tá indo de base, já A cobra foi puxada também Essa cobra é problema, gente Ela é forte pra caramba O bicho tá querendo fugir É, boa 300 caos de vida Ah, gente Vou acabar logo com a raça dessa cobra Desse vacilo, velho Então querendo se prevalecer aqui, ó Na minha frente Não é assim não, velho Não é assim não, ó Toma Mais, ó Duas porradinhas Toma Já era Caraca, ó Ó, é Ômega Beacon Aprendido, gente Derrotei um bicho, ômega Aprendi um ômega bicho e peguei uma ômega soul Espiritual ômega soul Nossa primeira ômega soul Que a gente consegue, cara Vamos derrotar essa ultimate Contra o lebo titanoboa também, cara Derrotar ela também, cara Ela tá aqui de vacilo, ó Tá quase sendo derrotada, gente Rapidão a gente destrói ela Eita, cara Nossa, velho Ela me deu uma pancada, velho Ela não tá forte não, cara A gente tá com medo dela Que ela é fraquinha, ó Boa Já era, velho Só ir pra cima Olha lá, ó Boa Já era, velho Já era, cobrinha Vacila, você poderia tá viva Fim de papo, velho Derrotada facílima Ok A gente já tem recurso aqui pra caramba, gente Deixa eu pegar esses recursos aqui Importante Como isso aqui, né Ó, isso aqui também é Isso aqui Ok Tudo recurso que é importante aqui Legal Muito bom É, amiguinho Agora é o seguinte Você vai vir pra pokebola, tá Se eu pôr mais 15 níveis Ah, não Quem é um pouquinho 15 níveis Foi eu, cara Olha o tanto que eu pei, velho No louco Pega ele aqui E a gente vem aqui E pega a nossa Starfire Argentavis Cara, essa aqui é top também, hein Só que ela não é tão forte Quanto o Teresino Isso é bem óbvio, né E a gente vai fabricar aqui A cela dela, né De Argentavis Aí, ó Boa Cela de Argentavis Fabricando E GG Vamos aqui upar na gente, cara É... Na verdade que é nela, né Vamos upar aqui, ó Upar muita vida Tem que ter vida pra caramba Senão não vai tancar E muito dano também, cara Tem que ter dano, né Starfire tem que ter dano pra caramba Inventário aqui, ó E é isso GG Show de bolas É isso, mano É disso que eu tô falando A gente aqui agora Upa a vida dela, né Que a vida dela tá fraquinha E... Vamos embora pra casa, gente Ó, farmando com ela um pouquinho, tá Vamos farmando com ela aí aos poucos É um voador, né Isso já é bom Sinceramente eu tô pra pegar essa daqui, gente E upar ela em speed, tá Upar ela em speed pra ela ficar legal Mas acho que speed vale mais a pena Upar em piteiro Ela é boa pra gente Upar é dano mesmo, cara Olha lá, ó Temos aqui, ó Eu não consigo ver Ultimate, cara Ainda bem que eu não ataquei, ó Upar aqui mais um pouco a vida E o dano, cara Pra caramba Muito dano Muito dano nela, véi Tem que ter dano Dano é que é importante Já tem 50 mil de vida Já é alguma coisa Beleza, ó Já upei aqui a Argentavis, cara Tá com aquele bugzinho, gente Vai travar pra vocês Vai voltar Deixa eu ver se melhorou Cara, tá com bugzinho Esse mapa parece que tá meio lagado, gente Acho que é porque eu tô perto da Da parada ali, ó Pega esse loot Muito bom E, ó Tem uma gerboazinha aqui, ó Uma farming gerboa Ela é utility, né Ó Vai de base Bora ver o dano 11 É mil de dano, na verdade, né Mil de dano, cara É um dano, né Mais ou menos, né, gente Dano mais ou menos, né Gerboazinha aqui, ó Dá pra gente sair farmando aqui a gerboa Ih, cara Se esse bicho aqui for bizarro Já era, hein Já era, hein Ó Beleza Ele não é bizarro, né Vamos usar aqui a nossa habilidade Toma A nossa habilidade, gente É Starfire Ele é muito forte, tá Ele cria um sol, gente A nossa Argentavis Ela cria um sol, cara É muito louco Battle Wind Vai lá Isso aqui vai de base, cara Ali, ó A outra é Ultimate, velho Ó, a outra é Ultimate, cara Já é perigoso, hein Ultimate é perigoso Ultimate Spectral Só que a classe dela Por si só Dessa aranhinha Não é tão boa, né Por isso que ela não é tão forte assim Ultimate Water Omega Wind Aí não Vamos cair fora, gente Vamos cair fora Que esses bichos Tá vacilo demais, cara Mas é isso, gente Argentavis é isso Não tem muito o que falar, ó Tá aí, ó Um Beta Water Ó, ela não dá tanto dano Ela dá vários danos, né, gente Muitas vezes, ó Isso é real Eita, cara O bicho me deu um tiro certeiro ali, ó Bate um pouco mais rápido Que a habilidade, é... Estafai, não Aquela habilidade Singularity, né, gente Bate um pouco mais rápido Porém, tem um problema Ela é um pouco mais fraca E também Ela não dá hit Por muito tempo Então Acaba sendo que a Singularity Chega a ser melhor Ok Chega a ser bem melhor Pra falar real Então, gente Eu vou finalizar esse episódio Por aqui Com essa Argentavis insana, cara Argentavis muito top Muito top mesmo Adorei Lógico que o... O cara que roubou a cena Nesse episódio Foi o Teresino Ele é muito insano Com ele A gente vai abrir portas Pra melhorar muito Aqui no mod E é isso, gente Então Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de deixar aquele like maravilhoso Se inscrever no canal E, galera Sério mesmo, gente Fica ligado no canal Que vai ter coisa nova aí Muito top, beleza Muito legal pra vocês E é isso Valeu, falou E fui, maninhos E lembrando Vai ter coisa exclusiva Pra membros no canal, gente Top, hein Então, fique de olho Tchau